E aí, pessoal que é GG, estou aqui com o Sirius e vamos falar sobre Hasbem Hotel, hoje vamos falar especificamente sobre os Anjos, Adão, ainda só com spoilers do primeiro episódio apenas, mas é isso aí, vai Sirius. Olá pessoal, aqui é Sirius, no Dark Universe, Dead Is Only Dark. É o que? Falou tudo? Dark, Dark, do Dark, Dark, né? Isso aí, in the Green Dark Universe, Dead Is Only Dark. Você acha mesmo que é tão grim? Ele não é Grim Dark, ele pode ser... Ele não é Grim, ele é... Esse é o problema que os antes e os demônios são maus. É, acho que eles são Grim, mas não são Dark, eu acho que é Grim, Bright, não é nem... eu não sei, a gente teria que pensar outras definições, mas é que tipo, não é Grim Dark, é muito zueiro, é muito zueiro pra ser Grim Dark. O ponto desse vídeo é, nós vamos falar sobre os Anjos e a relação com os demônios em Hasbem Hotel, especialmente sobre o que eles estão bebendo, qual é a lógica que eles estão bebendo, e dizer o que a gente achou ou não achou, gostou ou não gostou, levando em consideração apenas o primeiro episódio e o que nós sabemos do piloto de Hasbem Hotel. Mas antes de qualquer coisa, 5% apenas das pessoas que vêm ao meu canal se inscrevem, se inscrevam no meu canal, e a gente faz joguinho, joguinho de carta, eita, aqui o Alastor, eee, joguinho de carta, eee, Toriwani, empresa, eee, Toriwani. Então, segue a gente no Instagram, no Discord, e é isso aí. Anjos, demônios. Quando começa esse primeiro episódio, já começa contando a história, que é uma versão da história da criação de que, meio que foram os anjos que criaram o mundo, é isso que a gente tem que considerar nesse mundo? Sim, é um mundo em que não existe Deus, e existem apenas anjos, e existem, meio que, forças primordiais que estão pra além dos anjos, que são meio que, em que momento falam essas forças primordiais? Porque eles falam que existe o bem e existe o mal, e é isso, tipo, isso está pra além dos anjos e dos demônios. Mas eles colocam os anjos como bons. Sim, mas eles falam que os anjos reverenciam o bem. Ah, ok. Então existe bem e mal, então, ok. Então existem forças cósmicas para além das coisas, e existem anjos e demônios. E os anjos, em teoria, foram os criadores da... de tudo isso, de tudo isso e tudo lá. Quem criou os humanos? Agora eu esqueci. Os anjos. Foram os anjos? Os anjos. Ok, e aí era a questão do livre-arbítrio, né? É uma lógica muito diferente, na verdade é bem gnóstico, tipo, é extremamente gnóstico essa coisa. Resumidamente, e também os gnósticos não me darem um chute no saco, mas, tipo, gnose resumida e meio bosta, de explicação meio bosta, é a ideia de que o universo nosso foi criado. Eu só não lembro, eu acho que são correntes diferentes de gnósticos. Tem uma que foi um deus bom criou e foi embora, e um deus mau tomou o universo, e tem outra que diz que foi criado por um deus mau. Não importa muito essa variação, o que importa é, o universo foi criado, surgiu o universo, e uma entidade suprema, maligna, tomou a posse dessa criação, que é um deus egoísta, cruel, e que aprisiona as almas. Aí ele tem o seu escalão de dominação, que são os anjos, os escolhidos dele, que dominam essas almas, que todas as almas são deuses potenciais, mas ele aprisiona para que sirvam a esse deus cruel, e quem não os segue são jogados no inferno para serem condenados. Então, essa é a premisa gnóstica, genérica, e meio que essa série é basicamente isso. Nós tivemos uma criação de um deus que foi ou ausente, ou que se ausentou, ou que ele se dividiu em forças cósmicas abstratas, que não tem mais contato, entre bem e mal, etc. Que agora, quem está no poder, são os anjos, os anjos viram a criação e foram modelando essa criação. Os grandes anjos, que dá para ver ali, até pelo formato dos rostos, são serafins, tronos, que é aquelas rodas. Você tem os tronos, os serafins, os querubins, que seria a classe alta angelical, a classe abstrata dos anjos. E eles foram lá, foram criar a terra, criaram os humanos, e um dos anjos mais poderosos, Foi dito que era o anjo mais poderoso, ou era um dos mais poderosos? Isso que é interessante. Ele é só um, né? Ele falou que se o Lúcio fosse um lecara, porque ele falava como existem outros anjos mais antigos e poderosos a ele. É, então, ele não era o anjo mais brilhante de Deus. É um anjo, parece que ele é um anjo... Ele tem seis asas, então ele é serafim. Tipo, se nós tomarmos pela definição, ele é a classe mais alta de anjos, são os serafins. Meio que só tem uma interpretação meio errónea, e quando ele não seja só um lecara, ele realmente seja da caixa mais alta, ele não é definido como o anjo mais forte. É. Não é como o Gai foi definido por Madara, como o ninja mais forte! Ele foi declarado o anjo mais forte. Então, ele é colocado assim como mais um anjo, poderoso, um dos anjos primários da criação, mas não é le anjo, e ele pode ser gancado pelos outros anjos. Tanto que ele foi gancado pelos outros anjos, porque ele queria dividir com os humanos o livre-arbítrio. Então, ele dividiu o livre-arbítrio com os humanos, que é uma interpretação bonitinha, do ponto de vista gnóstico da maçã, do pecado original e tal. Então, é interessante, eu gostei. E aí, ele dividiu com os humanos, e ele foi castigado para ficar preso no inferno. A prisão dele, junto com a sua esposa Lilith. Que é interessante, porque coloca também uma proximidade muito grande entre Lilith e Lucifer com Adão e Eva. Porque, na verdade, muito mais Eva com Lilith, porque ela que aceitou a maçã. Então, eu até vou imaginar que Eva, se ela ainda existir, ela vai ser uma contraparte de Adão. Eu acredito que vai ser que... Enquanto Adão... Eu não acho, eu não acho, porque... Eu acho que ela vai ser mais uma contraparte de Lilith do que de Adão. Porque o que a gente define é que, no começo, os anjos criaram os dois como iguais. Só que Adão quis dominar, e Lilith não aceitou isso. Exato. Então, sub-intensão que meio que Eva submeteu. É, ou ela submeteu ou ela foi submetida. Porque ela aceitou o fruto de Lilith. Sim, mas os dois aceitaram. É. O que é uma coisa engraçada. Então, a gente vai discutir isso um pouco. Mas essas são as premissas. Gnosticamente, faz muito sentido essa série. E toda a questão de que os anjos estão subjugando os demônios. Ainda não tem uma relação de como é que funciona toda a lógica do ciclo das almas. Os reinos mortais. Tudo isso é meio confuso. Porque, ok. Como você falou, quando alguém é morto no inferno, porque tem a purga. Quando alguém é morto no inferno, ele vai para o segundo inferno ou ele é desintegrado da existência? Como é que funciona a lógica das almas? As almas são criadas? Quem cria as almas? Existe porque existe um criador criando as almas. Elas vêm do fluxo do bem e do mal. Existem almas que são sempre boas, almas que são sempre mais. Eu sinto que eles não vão se aplicar, cara. Eu tenho uma das minhas coisas que elas não vão aprofundar nesse sentido. Provavelmente não vai aprofundar, mas esse é um problema de construção de mundo. É difícil. Os anjos são almas? Os demônios são almas? Porque existe uma diferença entre as almas e os pecadores? Sim, os anjos são almas. Porque, inclusive, Adão, ele era um homem. Não, isso é uma pergunta mais até complicada. Então, Adão é o chefe dos anjos. Primeiro, isso quer dizer que ele ordena até os anjos que estavam na criação? Não, ele não é o chefe dos anjos. Ele é o chefe da purga. Ele é o chefe da purga. Menos mal. Porque ele ser o chefe dos anjos e falar, ok, e os anjos criadores lá, os serafins e a galera realmente barra pesada. Mas, enfim. Então, a pergunta é, como assim? Porque os pecadores não viram demônios. Viram? A Lastor era humano. Não, ele é humano? Ele era humano. Pelo que eu lembro, se você for ver na definição das hierarquias do inferno de Hasbem Hotel, você tem as almas dos pecadores, que são os humanos do inferno. E você tem os habitantes do inferno, que você tem os cachorros, você tem os diabretes, você tem os senhores do inferno e você tem... Os senhores do inferno são simplesmente pecadores que ascenderam. Pelo que eu lembro, eles são manifestações categóricas das coisas. Tem os senhores do inferno e tem os senhores dos pecados. Diferentes. É que eu acho que a Lastor é o demônio do rádio. Ele é a encarnação de uma coisa. E os outros simplesmente são encarnações dos pecados originários, que são mais fortes ainda. Sim, mas é isso, pô. Eles, os overlords, eles lutam para esses overlords. Eles não nascem overlords. Ok, isso é um ponto complicado. Pausando aqui pra gente ver. Ok, então o Serio estava correto, a Lastor realmente é um humano e ele ascendeu. Então esse é o universo em que humanos podem ascender para demônios e anjos. O que levanta muitas perguntas. Como, por exemplo... Teologicamente e classicamente, anjos e demônios são coisas separadas. E às vezes os demônios são simplesmente anjos caídos. Então não são coisas separadas. Uma mão apenas é a versão caída do outro. E anjo é anjo e humano é diferente. Tem alma e os anjos não tem alma. Eles são só espírito. Mas, do ponto de vista gnóstico, eu acho que faz sentido. Se não me engano... É que eu não sou tão versado em gnóstico, pelo amor de Deus. Sim, porque a ideia da gnóstico é nós transcendermos esse universo e nós próprios nos tornarmos demiurgo. Isso. Que seriam deuses, com todo o seu potencial. Mas eu acho que existe a possibilidade de que o demiurgo possa se transformar num anjo ou num demônio. Eu acho que existe. Estou tentando lembrar porque um RPG muito famoso, que é quase 100% gnóstico... Dois? Não. Um, que é quase 100% gnóstico, é cult. E em cult você pode virar um anjo e um demônio. Então eu acho que é a mesma lógica. Eu acho que é a mesma coisa. Então são estados avançados que você pode ter. Ok. Em meio a tudo isso, então, tudo isso é pra gente falar um pouco sobre Gnose e... É... Rádio em Hotel. E... Vamos pras críticas principais. É estranho... Adão ser o chefe do Anjo da Purga. O que você achou? O que você achou desse Adão fucker? É porque é o seguinte, nós precisamos ver mais anjos. Porque até então ele é o único que é babaca o suficiente pra poder estar fazendo isso de bom grado. É... É sei lá... Ele foi colocado como um dominador e tal e queria... Ele tá mais como um adolescente babaca do que um dominador. Mas não sei... É que sei lá... Ele é o... A masculinidade tóxica primordial. É. Nós temos muitas discussões aqui. Uma é... Nós estamos tentando pensar do ponto de vista lógico de criação de mundo o que é que uma criatura... Milenar, decamilienar iria agir? Ou a gente quer mais pela temática e tom da série? Que é muito mais punk rock e tal? Eu acho que pra temática, pros objetivos e tal, faz sentido esse tipo de Adão. Sim. Uma construção de... É um mundo cínico, é um mundo sem esperança, nihilista. E extremamente babaca. É. E tipo, faz sentido um Adão... Um Adão... Se nós considerarmos os humanos como um humano que viveu há tanto tempo, ele não seria... Ele não estaria com a mesma personalidade dos tempos bíblicos. Pelo amor de Deus. Então pode ser que... De tempo ele vai esquecendo. Eu não lembro o que aconteceu há 200 anos atrás. Ele vai se tornando cada vez... Não, ao contrário, eu acho que ele vai se tornando cada vez mais babaca. É, não só mais babaca, mas eu acho que ele vai se adaptando ao babaquismo do período em que ele tá. Talvez, se fosse ele em 1800, seria mais... Bom, minha senhorita, minha senhorita, vá para a cozinha preparar para mim um chá. E não ouse levantar a voz contra mim. Enquanto que eu digo, tipo, LOL, as mulheres! Eu acho que é isso, cara. Mas a gente tá tentando criar coisas que são irrelevantes. Do ponto de vista, eu... Não sei se seria a minha escolha pra colocar Adão como um dos chefes da purga, talvez outro cara. E Adão ficaria depois. Mas do ponto de vista de construção de roteiro, é muito bom ser Adão porque ele aparece no começo da história. E tem uma ligação direta com a mãe da... 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 Charly. Então... Até porque a gente não sabe se vai ter mil temporadas. Se for só uma temporada, é muito melhor que seja uma história. Não, eles já prometeram duas. Ok. Mas duas ainda é pouco. Para um universo tão expansivo. Lembre-se de Lenda de Corra. E o horror que foi a Lenda de Corra. Mesmo porque eles achavam que tinha uma temporada, depois achavam que ia ter três temporadas. Tipo, foi uma começão de braço em cima de próprio braço. Então, é importante ter essas noções. Então, é bom pensar num escopo pequeno e tal. Terminar, terminou, valeu, falou. Se puder expandir depois, expande. E faz mais sentido ser uma coisa assim mais resumida e compacta. Ideias, considerações sobre os anjos. O que você tem, alguma coisa a declarar, comentar? É, isso apenas... É impressionante como... Realmente, eles querem que você compartilhe com os demônios. É. Eu gostei do aspecto mecânico dos anjos. Em contrapartida com o aspecto mais carne dos demônios. Como eu já falei, isso aí não é algo completamente original. A ideia de anjos mecânicos, ordem e demônios carne, caos. Já é refletida desde coisas pequenas como o Diamond aqui no Brasil. Até as mágicas, witchcraft lá em... Nos Estados Unidos. Nós temos até um pouco de Hellraiser, a parte carnal dos cenobitas. Nós temos... Outros universos, como eu falei, cult, etc. Eu gostei muito. Em termos de design, é interessante. Mas não é, meu Deus, que coisa original. Ninguém nunca pensou nisso. E, no final, é isso. Essa explanação sobre a gnose angelical dos demônios. A transformação de humanos em anjos e demônios. E, bem interessante. Espero que isso aí tenha clarificado para as pessoas que assistiram um pouco mais sobre essa multiplicidade de Arradio e Hotel. Uma palavra final, Sirius? Eu apenas estou curioso para saber como o Hellraiser vai ser afetado por isso. Talvez não seja. Talvez seja um universo alternativo. Vamos ver. Eu não sei se eles têm acesso aos mesmos personagens e à mesma construção de mundo. Talvez eles não possam. A gente tem que ver. Aqui foi Gaia e Gaia, pessoal. Até a próxima. Falou. Falou.